Olá pessoal, bem-vindos ao Mundo da Elétrica! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o Multímetro 117 da Fluke. Vamos lá pessoal! Então pessoal, aqui está o kit do Fluke 117, ele vem na embalagem plástica, então eu vou abrir aqui, embalagem plástica. Aqui eu tenho o corpo do multímetro, aqui tem um encartezinho, manual, garantia, certificado de conformidade e registro do produto, está aqui todos os documentos aí do seu Fluke 117, está aqui, e a ponta de prova. Então essa ponta de prova, iniciando falando sobre a ponta de prova, é a ponta de prova TL75, a Fluke tem outras pontas de prova, no site do fabricante você consegue ver aí os outros modelos de ponta de prova. Essa é uma ponta de prova categorizada, ela tem de categoria 2 até 1000V, categoria 3 até 1000V e categoria 4, 600V, proteções aí para a ponta de prova e o cabo, um cabo reforçado, aquele cabo de silicone aí. Então está as pontas de prova TL75 aí que acompanha o Fluke 117. Pessoal, o Fluke 117, ele é um multímetro, vou tirar o plástico, ele é um multímetro True RMS, ele é um multímetro que tem algumas características que eu acho muito interessante. Ele é um multímetro muito completo, para quem vai trabalhar com elétrica, o eletricista predial, ele é um multímetro bem completo, ele vai ter várias opções aí para trabalhar com ele. Então, ele vem com esse emborrachado aqui, característico da Fluke, esse amarelo, isso garante ele uma robustez, apesar de ele ser um multímetro para ser trabalhado com apenas uma mão. Então eu consigo trocar todas as escalas dele, apenas segurando ele com uma mão. Então ele foi feito para isso aí, por isso que ele tem essa escala lateral na esquerda, é uma escala para desto, ok, para o canhoto vai ter que trocar aqui com o outro dedo, ok. E essa característica que eu acho muito legal de poder encaixar a ponta de prova aqui na parte plástica, para organizar melhor, na hora que você estiver trabalhando com multímetro, a ponta de prova fica presa aqui no corpo do multímetro, isso ajuda bastante a organizar os cabos. Falando aqui do corpo do multímetro, a gente tem a parte emborrachada que eu já comentei, a gente tem um suporte para o nosso multímetro ficar em pé, ajudar aí na leitura. Esse multímetro ele trabalha pessoal com uma bateria de 9V que a gente coloca aqui na parte de baixo, vou tirar o emborrachado aqui para vocês darem uma olhada. Então está aqui o emborrachado, aqui na parte de trás, retirando esse parafuso a gente consegue trocar a bateria do nosso Flux 117. Bem, falando aqui sobre o produto Flux R17. Ele é um multímetro que atende 600V, categoria 3, então ele é um multímetro para a categoria 3, trabalha com tensões máximas de 600V. Ele tem um sistema de autodesligamento após 20 minutos, então a Flux, a maioria dos multímetros da Flux possui essa característica para poder fazer uma economia de bateria ou de pilha, caso for um outro modelo. E ele tem um negócio que eu acho muito interessante, que eu ainda não tinha visto em nenhum outro multímetro, pelo menos não os que eu tenha trabalhado, que ele tem uma barra gráfica aqui na parte de baixo, que me indica como se fosse um multímetro analógico também, uma barra que vai crescendo ou decrescendo aí de acordo com a leitura. Então ele trabalha parecido com um multímetro analógico também, me mostrando a oscilação, como se fosse a oscilação do ponteiro. Isso é uma característica interessante para quem ainda é acostumado com os multímetros analógicos, tem gente que não abre mão, que às vezes até é importante você ver uma variação maior do ponteiro, a gente consegue perceber essa variação nesse multímetro também. Os botões dele, ele tem um botão de hold para alisar a minha leitura, esse botão de mínimo e máximo, que eu acho incrível para você poder guardar sua leitura mínima e máxima, você está fazendo uma medição que tem variação, aperta a opção mínimo e máximo, ele vai gravar para você a leitura máxima e a leitura mínima e depois você consegue consultar. E ele ainda te mostra a leitura média, que seria a média das leituras máximas e mínimas aí, ok? Ele tem o botão range, que eu posso trabalhar com o alto range, que é característico aí da Fluke e ele tem o range manual, eu posso mudar aqui o meu range de acordo com o que eu quero fazer. Então eu também consigo fazer leitura com o range manual, ok? O botão aqui de segunda função para eu poder acessar as segundas funções aqui das escalas e ele também tem luz de fundo para você poder trabalhar com ele em locais de pouca iluminação, ok? Esse multímetro tem outra característica que eu acho muito legal, que ele tem um sistema de detecção de tensão, que é o volt alert. Então ele também é um detector de tensão, não precisa de ponta de prova para me detectar tensão, eu só aproximo a parte frontal aqui do aparelho de algum ponto energizado, ele vai emitir um sinal sonoro e vai piscar um led vermelho aqui para mim. Então, já vou adiantar nessa escala volt alert aqui para mim fazer detecção de tensão. Esse multímetro, pessoal, a primeira escala aqui, ele fica no desligado aqui no meio, para a esquerda eu tenho uma escala que chama alto V, então isso é uma detecção, autodetecção de corrente contínua ou corrente alternada. Então posso colocar a ponta de prova lá, que ele vai medir seja contínua ou seja alternada para a carga de baixa impedância. A escala de tensão alternada, esse multímetro já falei que ele mede até 600V. Tenho a segunda função aqui nessa escala que é a função de frequencímetro, tá? Então a função de frequencímetro está aqui junto com a tensão alternada desse multímetro. Tenho aqui a escala de tensão contínua, também até 600V. Tenho aqui a escala de milivolt, tá? Tanto para a contínua quanto para a alternada. A alternada ela é a principal, se eu quiser a contínua eu acesso aqui a segunda função, ele passa de AC para DC, ok? Ela mede para mim, pessoal, até 600 milivolts, tá? Consigo medir até 600 milivolts aí. O nosso ohmímetro desse multímetro, ele mede para mim de 0,1, né? A resolução dele, até 40 mega ohms. Então ele consegue fazer leituras aí até 40 mega ohms, ok? Tenho aqui a escala de continuidade, então a escala de continuidade desse multímetro. Escala de diodo e na segunda função a escala de capacímetro. Capacímetro ele mede de 1 nanofarad até 1000 microfarads, ok? Aqui na corrente alternada, tá? Então eu consigo fazer medições de corrente alternada até 10 ampere. E ele aceita uma sobrecarga de corrente de 20 até 20 ampere durante 20 segundos. Também tem o frequencímetro aqui para a corrente, ok? Aqui na corrente contínua também consigo medir até 10 ampere para a corrente contínua. E por último aqui o volt alert que eu já tinha mostrado para vocês, que é o detector de tensão aí desse multímetro. Ok? É isso, pessoal. Esse multímetro True RMS para fazer leitura cargas não lineares, né? Então a gente consegue ter todas essas opções nesse aparelho compacto. Você consegue trabalhar ele usando apenas uma mão. É isso aí, pessoal. Se tiver gostado desse vídeo, curte, comente e compartilhe. Se é a primeira vez que está em nosso canal, não deixe de se inscrever e receber as nossas atualizações. Inscreva-se também em nossa lista VIP no mundodaeletrica.com.br e receba as nossas atualizações diretamente em seu e-mail. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe aqui embaixo que vamos responder. Na descrição aqui do vídeo você encontra todas as informações sobre o produto e como adquiriu. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.